Hoje no vídeo eu vou te mostrar como utilizar o serviço Mercado Crédito. Para quem não conhece, com esse serviço você pode realizar compras parceladas, mesmo que você não possua cartão de crédito. Pode pagar contas, fazer recarga de celular, pagamentos com QR Code, entre outros serviços disponíveis no Mercado Livre, Mercado Pago e em centenas de lojas virtuais parceiras. Acompanhe tudo até o final para que você saia daqui bem informado e sem dúvidas. Agora vamos para o conteúdo. O Mercado Crédito é uma linha de crédito para comprar agora e pagar depois. Com ele é possível parcelar suas compras em até 12 vezes, se for da sua preferência. E você efetua o pagamento na data informada no app, na seção de empréstimo. Para começar a utilizar esse serviço é bem fácil e rápido. Você só precisa baixar e instalar o app do Mercado Pago ou Mercado Livre. Eu recomendo que você utilize os dois, pois você sempre vai receber ofertas. Cupons de desconto, frete grátis em diversos produtos, vai também aumentar sua pontuação para subir de nível e ganhar inúmeros outros benefícios conforme você utilize eles. Para validar os dois app, é só você preencher seus dados com o e-mail, telefone, endereço e escolher sua senha. O app também pede uma selfie para aumentar sua segurança. É tudo bem tranquilo. Após ter validado sua conta, agora eu vou mostrar o valor de crédito que foi disponível e ver na prática como realizar um pagamento com esse e-mail. Com o aplicativo do Mercado Pago aberto, na tela inicial você já encontra a opção empréstimos. Basta então clicar nele, que daí já vai mostrar o limite disponível que você tem. No meu caso o valor foi de R$ 500. Para cada pessoa, o Mercado Crédito concede um valor diferente. E Negativados também tem esse serviço disponível. Nesta tela é informado como suas opções de crédito podem melhorar. Informa também o fechamento para realizar os pagamentos, as datas e como pagar. Eu vou te mostrar rapidinho como ver seu limite direto pelo app do Mercado Livre, para quem estiver utilizando ele. Após chegar na tela inicial, basta ir nesses três traços aqui na parte de cima. E lá no meio você já encontra a opção empréstimos. Basta clicar nele, que irá mostrar a mesma tela que foi informada no Mercado Pago. O meu limite de R$ 500 para compras com o Mercado Crédito. Agora eu irei mostrar uma compra de algum produto, seja à vista ou parcelado, sem cartão de crédito. E em seguida eu vou mostrar também que é possível comprar em qualquer loja da sua preferência. Como eu já estou no app do Mercado Livre, para irmos direto ao ponto e sem relação, eu irei selecionar qualquer produto para o nosso exemplo. Nessa tela já temos aqui um fone de ouvido, e seu valor é menor que o meu limite. Então nesse caso dá para fazer a compra sem problemas. Eu vou clicar nele e daí você confere o valor. Entrega, a loja oficial que vende, quantidade e embaixo temos a opção de comprar. E é ela que vamos selecionar. Se aparecer essa tela de seguro, basta fechar, pois não é necessário para o nosso caso agora no momento. O próximo passo é a forma de entrega. É só inserir seu endereço certinho, com sua rua, bairro e número. Após isso, vamos para o próximo passo, que é a forma de pagamento. E veja que aqui temos meios como saldo em conta do Mercado Pago, cartão de crédito, seja ele do Mercado Pago ou qualquer outro que você adicionar. Tem a opção de pagar por PIX, cartão de débito virtual caixa, boleto e por fim o meu que vamos selecionar, que é o Mercado Crédito, compras parceladas sem cartão. Basta clicar nela e daí vai mostrar a tela de compras à vista ou parcelado. Note que para meu caso, em compra em 3 vezes, eu consigo sem juros. A partir de 4 vezes ou mais, tem um acréscimo de juros, que quanto maior a parcela, maior o valor dos juros. Eu vou selecionar aqui em 5 vezes. Você indo até a parte de baixo, é possível conferir os custos das taxas detalhadamente. E antes de finalizar a compra, também é informada a data da primeira parcela. Nesse exemplo, eu estou comprando no dia 20 de julho e vou pagar a primeira no dia 28 de agosto. Após ter conferido todos esses detalhes, é só fechar a compra e aguardar o produto chegar no seu endereço. Eu não irei finalizar, pois aqui é só um exemplo. Porém, eu irei mostrar como comprar em qualquer site utilizando o Mercado Crédito. É bem fácil também. Como você viu agora há pouco, eu fiz uma compra direta no Mercado Livre. Na hora de pagar, você tem a opção do Mercado Crédito disponível. Agora, se por exemplo, você está em um site ou app e na hora de finalizar não aparece esse e-mail, tudo o que você precisa fazer é o seguinte. Aqui eu estou no aplicativo da Shen com meus produtos selecionados. E já estou na área de pagamento. Veja que os meus aceitos são eles. Pix, cartão de débito, PayPal, cartão de crédito e boleto. Nesse caso, a Shen não aceita nessa página Mercado Crédito. Então, para que o pagamento seja Mercado Crédito, o que você precisa fazer é selecionar o boleto bancário e confirmar. Depois é só copiar o código do boleto e agora você vai até o aplicativo do Mercado Pago. Chegando no app do Mercado Pago, agora procure por Contas e Serviços e selecione a opção. Em seguida, clique em Pagar Nova Conta. Agora clique em Digitar o Código e aqui você vai colar o código do boleto que foi copiado. Nesse caso, o boleto da Shen. Após colar, vamos em Continuar. Nessa tela agora, você confere o valor, a loja que você está comprando e todos os dados referentes à compra. Feito isso, vamos em Continuar. Chegando agora na tela de pagamento, veja que está selecionado o cartão do Mercado Pago. Porém, não é por ele que quero pagar. E para mudar o meio de pagamento, é só arrastar para o lado, até chegar na opção Mercado Crédito. Chegando aqui, você confere que em até 3 vezes na sua compra por boleto com Mercado Crédito, não possui juros. Agora, a partir de 4 vezes ou até 12 vezes que é o parcelamento máximo, você paga juros. Então aqui o valor total é de R$ 92,25, em até 3 vezes sem juros. Se eu comprar em 4 vezes, o valor final seria de R$ 118,50. E no prazo máximo, que é de 12 vezes, o valor sairia por R$ 163,51. Após escolher o meio de pagamento, se é à vista ou parcelado, é só clicar em Pagar e depois confirmar com sua senha ou a digital. Assim você realiza a compra em outro site ou app parcelado sem cartão de crédito. É muito rápido e prático. Galera, quem ainda não tiver o aplicativo do Mercado Pago, na descrição aqui abaixo tem um link para você fazer a instalação. E por ele você vai estar ganhando R$ 10,00 de desconto na sua primeira compra no app. É só conferir depois. Lembrando que aqui no canal eu já fiz vídeos sobre PIX parcelado utilizando o cartão de crédito, portabilidade de salário, link de pagamento e muito mais. É só conferir nos cards em cima ou na descrição esses outros assuntos. Espero que o conteúdo tenha te ajudado da melhor forma. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho